A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou de tomar o lacinho e tá como? Tranquila Não vou comer não Fiz as fotos Vocês não tem noção do que que ficaram essas fotos Vou até fazer uma enquete aqui Quero esquecer quem é o post Comenta Marca aqui Que eu sou uma delícia Que nada E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL